Gente, o vídeo de hoje é para falar de uma característica do dito Estado Democrático de Direito. Mais especificamente, eu quero falar aqui da luta dos trabalhadores, da luta por direitos trabalhistas, por melhores condições de trabalho. E, para falar desse assunto, a primeira coisa que temos que ter em mente é que essa luta no capitalismo é tão antiga quanto o trabalho assalariado. E no Brasil, foi somente a partir da década de 30 do século XX que os trabalhadores organizados começaram a conquistar efetivamente direitos. Outro ponto interessante é ter sempre em mente, jamais, nunca, nenhum direito para a classe trabalhadora foi concedido. Todos eles foram conquistados com muita luta, com organização da classe trabalhadora e com luta da classe trabalhadora. Outro ponto fundamental é saber que, na América Latina, a luta dos trabalhadores representa a continuidade da luta anti-escravista. E é importante saber também que, na Europa, o processo foi bastante diferente. O capitalismo, afinal de contas, não nasceu ao mesmo tempo em todo o planeta. O capitalismo, na América Latina, foi estabelecido através de uma lógica de exploração colonial. Ou seja, a inserção das economias da América Latina na economia capitalista global já foi uma inserção dentro de uma lógica estabelecida centro-periferia. O que eu quero dizer com isso? A América Latina começou a fazer parte do mundo capitalista já como periferia do sistema. Essa relação implica em estruturas produtivas completamente diferentes. Ou seja, na divisão internacional do trabalho estabelecida pelo colonialismo, a América Latina era fornecedora de produtos primários e mercado consumidor para manufaturas da Europa. Eu quero dizer com isso que a América Latina foi integrada à economia global numa lógica onde ela exporta produtos com baixo valor agregado e importa produtos com alto valor agregado. Essa é a lógica da dependência, uma lógica que transfere riqueza da periferia do sistema para a centralidade do sistema capitalista. E se, gente, no período colonial essa transferência se dava, por exemplo, do Brasil para a Europa, ao longo do império essa lógica vai mudando. Se inicialmente o destino era a Europa, aos poucos o destino passou a ser os Estados Unidos, porque na prática a lógica de dependência não mudou. Mudou apenas o destino da riqueza produzida, por exemplo, no Brasil. Bom, gente, não é o tema do vídeo, mas um conjunto de fatores fez com que os Estados Unidos iniciassem o processo de independência nas colônias da América do Norte e rapidamente começassem a se industrializar num projeto que envolvia ações imperialistas, a chamada América para os Americanos, lá da política do Big Stick e da doutrina moral. A partir disso, as economias da América Latina passaram a ser áreas de influência dos Estados Unidos e, como nunca passaram por um processo de ruptura, por um processo revolucionário que mudasse a forma de inserção dessas economias na economia global, Uma lógica, sendo periferia estabelecida ainda no período colonial, foi mantida. Sem ruptura, o Brasil atravessa o período imperial e adentra o período da república sem nenhuma mudança, continuando a ser um país semi-escravista, super desigual, desindustrializado, pobre e desumano. Só que, enquanto isso, na centralidade do capitalismo, as lutas dos trabalhadores, as pressões vindas, por exemplo, da Revolução Russa e, sobretudo, a riqueza transferida da periferia para a centralidade do capitalismo começou a permitir que as lutas dos trabalhadores na Europa fossem mais exitosas. Ou seja, gente, já lá no início do século XX, quando essas coisas nem existiam aqui no Brasil e na América Latina, os direitos trabalhistas começaram a ser conquistados na centralidade do sistema. Na América Latina, a classe dominante era muito mais concentrada e a relação de dependência que transferia riqueza daqui para a centralidade obrigava, já naquela época, a nossa elite, a nossa classe dominante a se utilizar da superexploração do trabalho. Por isso, esses direitos trabalhistas que, na época, já vinham sendo conquistados lá na centralidade do capitalismo, Europa e Estados Unidos, não davam as caras por aqui. O fato de haver na Europa e, depois, nos Estados Unidos, menor concentração da classe dominante tinha a ver com essa transferência de riqueza que alimentava, que enriquecia a centralidade, ao passo que mantinha pobre a periferia. Por exemplo, os anos 30 na Europa foram anos que ajudaram no desenvolvimento de direitos trabalhistas. Era necessário sair da crise, era necessário oferecer uma resposta ao socialismo real, que atravessou aquele momento sem maiores perdas. Vamos lembrar que, ao longo de tudo isso, ainda tem os Estados Unidos se beneficiando de duas guerras. Tem a União Soviética crescendo, mesmo num mundo que estava em crise. Então, foi um momento de transformação, um momento onde o capitalismo precisou reagir e um momento de muita organização da classe trabalhadora na centralidade do capitalismo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, gente. Na centralidade do capitalismo, as lutas dos trabalhadores, quando conquistam direitos, têm direitos mais efetivos. E a efetividade, ou seja, a manutenção desses direitos no tempo, só é possível justamente porque é para lá que converge a riqueza do mundo. Enquanto a periferia transfere riqueza para a centralidade, a centralidade absorve riqueza da periferia. E essa riqueza permite maior poder de barganha para a classe trabalhadora. E esse é um ponto importante, gente, porque na periferia do sistema, como aqui no Brasil, na América Latina como um todo, a realidade é muito diferente para os trabalhadores. Primeiro porque é a continuação da luta dos escravos. Os trabalhadores substituíram os escravos. Os escravos foram transformados em trabalhadores. Nossa classe dominante não sabia lidar com trabalhadores. Lidava com trabalhadores assalariados da mesma forma que lidava com escravos. Ou seja, direitos não eram coisas que eles conheciam. E segundo, né, gente, não há nenhum lugar do mundo transferindo sua riqueza para cá, para que nós possamos ter uma elite, uma classe dominante menos concentrada, que possa ser menos rígida em relação aos direitos de trabalhadores. Justamente o contrário, nossa elite, nossa classe dominante, se baseia na relação de dependência que tem com a centralidade e, portanto, na superexploração do trabalho. E isso a gente pode falar com clareza, demonstrando que nós só conseguimos alguns direitos muito, muito tempo depois que esses direitos já estavam estabelecidos, consolidados na centralidade do capitalismo. Por favor, gente, Vargas não deu direito nenhum. O que Vargas fez foi antever uma demanda e se apropriar de uma bandeira numa luta política que ele travava. Vargas, naquele momento, representava parte da burguesia descontente. E como ele não tinha uma burguesia dominante ao seu lado, ele reuniu vários grupos não tão grandes para fazer frente a essa burguesia dominante que ele estava questionando. As leis trabalhistas entraram nesse contexto da década de 30. Mas o que nós temos que saber é que os trabalhadores estavam reivindicando, os trabalhadores estavam começando a se organizar. E, principalmente, no mundo inteiro, isso já era algo consolidado ou, no mínimo, em vias de. Então, o que Vargas fez foi apenas se apropriar disso para ter apoio político na sua disputa política. Por isso, gente, por causa dessa relação que nossa classe dominante tem com a centralidade do capitalismo, por causa dessa necessidade que essa classe tem de usar da superexploração do trabalho como única ferramenta de se manter como classe dominante, que a luta por direitos trabalhistas na América Latina é cheia de avanços e retrocessos. Tem característica de não cumprimento de direitos trabalhistas, de informalidade, de desemprego, de péssimas condições de trabalho. E subemprego e precarização do trabalho são características de países pobres de capitalismo dependente. Outro período interessante da gente lembrar é o período da Guerra Fria. Por quê? Porque o período da Guerra Fria foi um período de ampliação de direitos trabalhistas, sobretudo na centralidade do capitalismo. É aí que foi desenvolvido o estado de bem-estar social. Era muito necessário, neste momento, o estado capitalista ampliar sua rede de proteção para oferecer uma alternativa ao sucesso do socialismo real, sobretudo ao sucesso do socialismo real do leste europeu. Só que esse welfare state só era possível ser constituído na centralidade do sistema que tinha riqueza para isso. Qual a alternativa, neste momento, para a periferia, que tinha que continuar transferindo sua riqueza? Bom, na periferia, a saída foi o estabelecimento de ditaduras. Mas, apesar disso, gente, décadas depois, era impossível que direitos consolidados na centralidade não chegassem também na periferia. O próprio American Way of Life, né, gente? A transmissão via satélite, as séries e filmes. Era impossível que a periferia do capitalismo não vislumbrasse, ao menos, como era a vida do trabalhador na centralidade do sistema. E agora, para que todo mundo entenda, uma coisa é fato. Somente conquistamos direitos na periferia do capitalismo, de maneira mais efetiva, nos momentos em que o capitalismo global crescia a ritmo acelerado. Porque em todos os momentos em que o mundo precisou de ajuste, que o crescimento da centralidade ficou lento ou em crise, justamente nesses momentos, a América Latina e demais países da periferia do sistema passaram a rapidamente perder os direitos conquistados nos momentos de tranquilidade e crescimento econômico. E aí eu chego ao ponto principal e final desse vídeo. Nossos dias de hoje ensinam para a classe trabalhadora, de maneira pedagógica, justamente isso que a história pode nos contar. Essa é a nossa história recente, essa é a nossa história permanente, essa é a nossa história enquanto não atravessarmos uma ruptura. O que aconteceu? Nós tivemos um momento de bonanza, onde o mundo cresceu rapidamente e onde a América Latina e o Brasil pôde ter acesso a avanços, onde as lutas da classe trabalhadora foram mais eficientes, onde conquistamos direitos. Foi uma década, foi o período 2003-2013, só que bastou uma mudança conjuntural na centralidade do sistema, bastou a virada para um momento que também é estrutural do capitalismo, de crise, para que o fruto de décadas e décadas de lutas da classe trabalhadora fosse desfeito em menos de cinco anos. E é isso, gente, o que estamos vivendo hoje, essa perda constante de direitos, esse derretimento do nosso tecido de proteção social, não é exceção, isso é a regra na nossa história, é a regra do capitalismo dependente. E é isso, gente, é por isso que esse momento gravíssimo é um momento chave para a classe trabalhadora, para o entendimento da necessidade de rompimento com essa lógica de inserção da economia brasileira na economia global, da necessidade de mudanças na divisão internacional do trabalho, da necessidade da revolução brasileira, do entendimento que qualquer, qualquer outra promessa é falsa para a classe trabalhadora. Então, gente, bora trabalhar, bora ajudar na conscientização, bora criar núcleos de base, criar núcleos de educação e resistência popular, criar alternativas para a classe trabalhadora, alternativas populares de organização de classe, bora iniciar a construção do poder popular, bora explicar para os trabalhadores, bora fazer eles entenderem que lutar por direitos sem alterar a lógica do sistema é uma luta em vão. A classe trabalhadora precisa ter consciência disso. E é esse o nosso trabalho agora em diante. Portanto, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. E se puder, acesse o nosso site e colabore para a manutenção do Sai da Matrix. Esse era o recado de hoje. Falou, valeu e... Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho